Já pensou em cortar o tecido com essa perfeição? É, precisa ter um maquinário fantástico como esse, é o caso da Amy Martin. Por isso que a gente insiste na questão da qualidade, porque o maquinário é de qualidade, porque uma fábrica... Olha, pra você ver um edredom sendo feito aqui, gente, é fascinante, é gostoso demais. Agora, você não acredita que o preço desse edredom, desse maquinário todo, enfim, dessa qualidade toda, gente, você leva um edredom por R$29,90, grosso, não é minha situação não, fofão. Fofão, fofão, essa estampa é percal, fio de 180, você que conhece, é porque nós vamos tirar a estampa de linha, minha amiga, porque eu não consigo nem comprar o tecido por R$29,90. E olha quantas estampas que a gente tem. Olha essa infantil, que graça, gente. Essa do Piu Piu, nós temos do Ursinho, da TV Colosso, tem essa estampa geométrica aqui, tá? Tem do Mickey. Aqui tem, olha, vem ver aqui. Gente. E tem outros produtos também abaixo do custo, é só você encontrar a etiqueta vermelha, que você vai encontrar produtos abaixo do custo, porque olha, capa pra forra-sofá a partir de R$3,19,90, é uma loucura essa semana de virar a cabeça na Imartã, esperando você. Nós temos uma loja em Moema, na Avenida Ibirapuera, pertinho da igreja, temos uma em Pinheiros, na Pradique Coutinho, nós temos uma em Santo André, na Senador Fláquer, uma no Tatuapé, que é a fábrica, aqui na Celso Garcia, e uma em Center Norte. Aberta até às 10 horas da noite, minha amiga Imartã é o máximo pra decorar sua casa com bom gosto e economia. Olha, edredom do Mickey por R$29,90, fofão. É barato demais, né? Vem logo, que quem chegar primeiro vai pegar as melhores estampas, hein? E só vai passar frio quem quiser, hein? Imartã.